Oi gente, eu sou a Duda e hoje eu tô aqui pra abrir muitas caixas de livros com vocês. Como vocês sabem, maio foi meu mês de mudança. Inclusive, gente, eu tô com uma faca aqui, muito afiada por sinal, porque eu não consigo encontrar meu estilete. Meu escritório é o único canto da casa que ainda não está totalmente pronto por conta dos problemas com as estantes, né? Eu tive muitos problemas com a compra e entrega de estantes, tanto é que eu estou sem previsão de concluir o escritório no momento por conta desses vários problemas que eu tive com a loja e eu já falei muito sobre isso, já desabafei bastante lá no Instagram. Então, se você quiser saber e ficar por dentro de tudo, do cotidiano e coisas assim, me segue lá no Instagram, arroba do DB Menezes. Este aqui é um ângulo que eu estou testando do escritório que não está concluído, tá? Só pra gente ir já testando algumas coisas, porque o ângulo dos vídeos eu pretendia que fosse um pouco diferente com as várias estantes que não chegaram. Mas vamos lá, né, com o que a gente tem. Tenho muitas caixas aqui ao meu lado de livros, eu acho que a maior parte dos meus livros ainda está empacotado por conta do atraso nas estantes, já que minha casa anterior tinha várias estantes que pertenciam à casa, sabe? Então, por isso teve esse problema, eu não pude trazer tudo. Tinha um estante enorme que ficava na escada embutida, né? Então, quando eu mudei, eu precisei comprar novos estantes, eu comprei três estantes e nenhuma delas chegou. Tentei muitas vezes, tá? Gastei muito dinheiro e só tive problema na minha cabeça. Mas bora lá, que esse vídeo não é pra falar de problema, é pra falar de coisa boa, é pra falar de livro novo, e vai ficar imenso. Então, eu espero que vocês me aguentem durante todo este tempo aí, talvez mais de uma hora. Vamos lá. Lembrando que tudo vai estar aqui embaixo, no meu box de informações, eu vou deixar todos os livros listados, tudo que eu mostrar aqui. Caso você queira dar uma olhada, comprar alguma coisa, ou adicionar a sua wishlist na Amazon, vocês sabem que entrando e comprando pelos meus links, vocês ajudam muito o canal, e eu agradeço muito por isso. Essa é uma das principais formas de monetizar o canal, de ter retorno financeiro com o canal. Então, muito obrigada a todos que usam os meus links. Já aproveita pra se inscrever, ó, eu falo com essa faca assim, parece uma ameaça, né? Já aproveita pra se inscrever no canal, e curtir o vídeo aqui embaixo, tá? Já deixa a sua curtida, isso é bem importante pra ajudar na divulgação do vídeo, e comenta ao final. Eu adoro trocar essa ideia com vocês nos comentários, gente. Pra mim, é uma das principais trocas durante o vídeo, é poder ler os comentários, o que vocês acharam, quais são os livros que vocês mais gostaram, o que vocês querem ver no canal, enfim. Essa troca é muito importante, deixe seu comentário ao final. Então, dado todos esses avisos, vamos começar o imenso unboxing book haul que temos pela frente. Por acaso, né, porque eu tô com várias pilhas aqui ao meu redor, eu vou começar por acaso com essa caixinha da Amazon. Não é porque caixinha da Amazon, a gente sempre fica curioso, na verdade, isso aqui é uma compra que eu fiz, eu acho, tá? Eu sei que tem presente aqui também que me enviaram, é muito mais difícil abrir com faca do que com estilete, viu? Tem que tomar mais cuidado. Mas eu acho que essa aqui é uma compra que eu fiz em alguma coisa que eu rolou em maio, acho que foi semana geek. Creio que foi semana geek. Ha-ha! Ai, gente, eu queria muito, olha, eu tava em promoção, não resisti, histórias assustadoras para contar à noite, organizado pelo Steven Jones, que também é um organizador da coletânea da história dos vampiros lá, né, do livro dos vampiros que o Pipoca e Nanquim também lançou, né? Eu já ouvi falar, gente, que são contos mais leves de terror, tá? Que não são assustadores, não. Eu li nos comentários da Amazon que, inclusive, meio que são contos de terror, talvez para um público mais jovem, sabe? Então já estou ciente, é todo ilustrado, capa dura, olha que lindo. Tem histórias aqui de Stephen King, Neil Gaiman, vários autores. E a edição por dentro está linda. Olha só. Vocês estão vendo melhor que eu, porque eu estou com o livro na minha cara. Só consigo ver assim, né? Mas, para vocês verem direitinho, ó, dá para ver aqui já as ilustrações. Uma boa edição, mais uma boa edição do pessoal da Pipoca e Nanquim, que lança coisas incríveis. Eu já estou de olho em muita coisa. De vez em quando eu compro algum livro, né? Mas eu já tenho alguns aqui que eu preciso ler também. Esse estava em promoção. Não lembro por quanto agora. Mas eu estava com nota fiscal aqui. Porém, eu acho que por volta ali dos 30 e pouco, se eu fosse chutar, eu diria isso. Bom, eu acho que eu vou, primeiro, acabar com a pilha que está aqui na minha frente, porque aí eu vou ficar mais confortável para me mexer. Eu estou com a pilha que está chegando até aqui, ó. Do chão até aqui. Vou abrir com vocês agora esse pacotinho aqui, que eu já vi que é da Companhia das Letras. Eu ia tanto achar meu estilete. Não é a mesma coisa com faca. E aqui, então, eu acho que não é livro. Creio que seja alguma divulgação. Ah, olha que lindo! São marcadores magnéticos de Stephen King. Lindo, lindo. Amei. Está dando para ver direitinho, né? Outro lado. Então, aqui temos Misery, Conta Comigo, algumas histórias famosas. Ah, coleção Stephen King no cinema. E um bloquinho do Sr. King. 75 anos de Stephen King. Maravilhoso. Inclusive, no momento, estou lendo Duma Key. Gente, o King tem uma capacidade de me fazer devorar seus livros, porque toda vez que eu sento para ler Duma Key, eu leio mais 100 páginas. Está incrível, assim. Agora, vamos para uma caixinha da Dark Side Books. Que é aquela editora que sempre me deixa super curiosa em relação aos lançamentos. Vou ter que abrir cuidadosamente, mas deu certo. Gente, olha só, gente. É o bebê de Rosemary e olha a forma como eles mandaram o livro. Tem uma fralda aqui, como se fosse uma fralda no livro. Eu amei isso aqui. Ficou muito, muito legal. Confesso que tenho medo de ler, tenho um certo medo, sim, de ler esse livro. Eu nunca assisti ao filme de tanto medo que eu tenho desse tipo de história, sabe? Enfim. Mas já me disseram que acham que eu vou gostar. Mais uma pessoa me disse isso, me perguntou se eu li o bebê de Rosemary. É do Ira Lewin. Não, calma. É Ira Levin. Aquelas, eu acho. Ou Ira Levin. Ira Levin. Mais uma cartelinha de adesivos dos 10 anos de Dark Side. Maravilhosa. Um verdadeiro clássico do terror. Em super edição Dark Side. Esse é um livro, com certeza, que tem tudo a ver com a Dark Side Book. E ele é com a Mia Farrell, né? Eu acho até que tem a Mia Farrell aqui no... Gente, eu tô morrendo de medo de me cortar aqui. É mais fácil. Quando você tá com estilete, você coloca o estilete pra dentro, né? É com certeza que é a Mia Farrell no marcador. Será que eu vou ter coragem de ler? Será que eu vou ter coragem de assistir? Mas tá aqui o livro. Clássico moderno que explora a atmosfera gótica em uma trama urbana sobre bruxas e demônios. Foi publicado em 1967. A lateral desse livro tá muito fofa, né? Porque tem esse rosinha bebê aqui. Ficou muito legal. E a folha de guarda, olha só. Super combinando, né? Vou mostrar um pouquinho mais por dentro. Tá linda a diagramação, gente. Linda mesmo. Vamos agora para um super pacote que é do grupo Trama, Agia, de Ouro, Nova Fronteira, né? Difícil dizer qual é o livro que tá aqui dentro. Talvez seja Nova Fronteira, talvez seja a editora Trama. Vamos lá. Gente, tem muito livro aqui dentro. Olha só. Vários livros. Editora Agir, creio eu. Pensamos em enviar alguns títulos do nosso catálogo para apresentar um pouquinho mais sobre o nosso selo tão diverso. Então, eles me enviaram livros do selo Agir. Bom, aqui nós temos alguns livros de não ficção que parecem interessante, né? Esse aqui, por exemplo, é sobre feminismos. Vocês sabem que eu adoro ler sobre feminismo. Adoro ler livros feministas. Aqui nós temos por Andréia Pachá e Vilma Piedade. Constroem uma rica reflexão acerca da luta antirracista, do envelhecimento, da maternidade e da solidão, sempre ressaltando os pontos de aproximação e distanciamento em suas trajetórias. Gente, interessante. Não conhecia um livro sobre feminismo. E aí temos aqui também como a geração Z vai mudar o futuro dos negócios e o que fazer diante disso. Alguns livros aí para pensar sociedade. O outro aqui que eu tenho em mãos é o Alpha Girls. As mulheres pioneiras que enfrentaram o sistema e prosperaram no mundo dominado pelos homens do Vale do Silício. Eu vou dar uma olhada com calma em cada um desses livros, tá? Para ver quais me interessam, quais eu vou manter. Como educar um filho feminista. Eu tenho um livro desse estilo, né? Da Shimamanda. Como educar uma criança... Como educar crianças feministas, maternidade, masculinidade e a criação de uma família. Prefácio de Maíra Azevedo, Tia Má. Eu acompanho o meu trabalho de Tia Má na internet. Eu vou facilitar, gente, aqui a abertura de um pacote da Global. Porque os pacotes da Global sempre vêm embalados por fora e outro pacote por dentro. Olha só, é a isso que eu estou me referindo. Então eles são muito, muito bem embalados, né? Vem um pacotinho e vem aqui mais fácil de abrir. 100 anos de Darcy Ribeiro, o povo brasileiro, a formação e o sentido do Brasil. Bom, eu gostei do tópico povo brasileiro, formação e sentido do Brasil, me interessa. Essa parte não ficcional, assim, eu tenho interesse por vários tópicos diferentes. Bom, e nesse aqui, Darcy toca em momentos e questões centrais do passado brasileiro, instituições políticas se estabeleceram, embates travados entre povos europeus e os nativos, atmosfera de violência proporcionada pelo sistema escravista e dissonâncias adivindas dos processos falhos de urbanização e industrialização. Bom, também é um livro com fotos, parece bem caprichado e olha só, realmente achei interessante, alguém já leu? Vocês recomendam? Eu nunca, acho que nunca li nada desse estilo, sabe? Mas também, mais um dos temas que me interessa. Gente, mais um pacote da Global, tá? Eu já deveria facilitar alguns pacotes. Vamos aqui descobrir. Temos em mais este pacotinho da Global. Gente, Marcos Rei, eu amo Marcos Rei. Ai, eu amava as histórias dele quando eu era criança, né? A gente leu muita coisa de Marcos Rei no Vagalume. Eu acho que eu tenho algum livro do Marcos Rei por aqui ainda. Bom, aqui é uma garota que pensou ter ganhado uma linda boneca, mas vai se ver no meio de uma aventura por conta disso, uma perseguição atrás dessa boneca que vai cruzando a cidade sem ninguém desconfiar de seu tesouro. Marcos Rei nos instiga nesta obra com muita aventura. Gente, Marcos Rei escreveu livros, por exemplo, como O Mistério dos Cinco Estrelas, aqueles livros bem legais da coleção Valagalume, vários livros com suspense, sabe, que eu adorava tanto. Esse aqui, então, é um que eu nunca tinha lido. E Curupira Roger Melo. Ah, legal! Esse aqui é todo ilustrado. É como se fosse uma conversa, né? E, por fim, temos também O Mundo é Assim, Taubaté, que é um livro muito, muito fininho, olha. Eu acho, talvez, que também seja com essa pegada mais infantil-juvenil. Parte da sabedoria do nobre macaco Taubaté, rei de seus semelhantes, aprisionado na floresta amazônica e trazido ao convívio forçado com os homens. É estilo uma série de pequenas verdades que o leitor vai descobrir. Então, três livrinhos aqui da Global. Vou tentar encostar aqui na cadeira, gente. Tá muito longe, mas eu tava muito pra frente, assim, aí dá uma certa dor nas costas, porque a pessoa aqui, né, depois de 30 anos já começasse a ter todas as dores do mundo. Mas, enfim, aqui vamos abrir um pacote da Intrínseca. Talvez se eu colocar um certo zoom. Olha as caixas, ó, que vocês não estavam vendo. Talvez fique um pouco melhor, eu não sei. Então, vamos abrir aqui esta caixa da Intrínseca. Gente, eu quero muito ler esse livro. Eu vi que a série já estreou na Apple TV, acho que é Apple TV. Eu fiquei muito interessada na série da Serpente de Issex. É com o Tom Hiddleston, né, que faz o Loki, irmão do Thor, e também com a Clary Danes. Eles são, acho que, os dois protagonistas. A Clary Danes é a protagonista da série. E é uma série de época que tem suspense, tem romance, enfim, fiquei super curiosa. A Intrínseca, então, lançou o livro. É da autora Sarah Perry, nunca li nada dessa autora. Seu segundo romance, ela ganhou o Waterstone Book of the Year e o British Book Awards. Foi indicada para grandes prêmios literários com este livro aqui, tá, gente? Incluindo o Women's Prize for Fiction. Enfim, muito, muito interessante. Olha só. Essa é a autora. Narrado com graça e inteligência explora magistralmente questões de ciência e religião, ceticismo e fé e, acima de tudo, uma celebração do amor e das muitas formas diferentes e inesperadas que ele pode assumir. Eu sei que a personagem que é feita pela Clary Danes chega nessa cidadezinha em que há o boato de um monstro no lago, né? Essa serpente de Isaacs que pega as pessoas. E ela é bem cética, ela resolve investigar e, claro, ela vai se envolver numa certa polêmica ali naquela aldeia. Uma das pessoas da aldeia é o reverendo e o reverendo é interpretado pelo Tom Hiddleston e, pelo que eu entendi pelo trailer, eles meio que se apaixonam todo aquele rolo que acontece. Enquanto o William tenta acalmar seus fiéis, ele e Cora buscam a verdade e, embora completamente diferentes, estabelecem uma relação intensa e surpreendente na mesma medida. Ai, gente, esse aqui eu quero super ler. Vou deixar aqui separado. Alguém já leu? O que vocês acharam? Vocês já estão assistindo a série? O trailer da série tá muito bom. E aí minha mãe tá assistindo a série, ela tá adorando, né? Só não tô assistindo porque realmente eu queria ler antes. Bom, aqui... Ah, um pacotinho da Aleph, gente. Vamos abrir? Eu acabei de tirar isso do chão, tava ali jogado. Tinha caído, provavelmente, quando eu fui tentar tirar a foto para a Thumb. Cai o livro pra todos os lados. E Aleph, vocês sabem, né? Amo. Tem um catálogo incrível de ficção científica, que é um dos meus grandes gêneros favoritos do coração. Ó, ficção científica e trilas no geral, né? E mistério são os meus gêneros favoritos. Gente, Arthur C. Clarke, maravilhoso, amei! Recebi as fontes do paraíso nessa nova edição, né? Capa nova, eles estão relançando, acho que já terminaram de relançar, talvez, os livros do Arthur C. Clarke em nova capa. Um clássico do autor, eu adoro o Arthur C. Clarke. Realmente, tô bem feliz que eu recebi esse aqui. Te convidamos a conhecer um pouco mais sobre essa história que explora o confronto entre religião e ciência, um assunto que eu gosto muito, em uma sociedade que se aproxima do primeiro contato com seres inteligentes de outros planetas. Então, temos aqui em mãos entre as montanhas e as estrelas. Eu sei que nesse livro eles vão fazer, tipo, um elevador para o espaço, né? Um elevador para fora da Terra, algo do tipo, né? Mas esse aqui eu nunca li. Tô precisando voltar alerta o C. Clarke, esse autor tão querido. Olha só a edição, gente. Calma, caiu alguma coisa daqui. Acho que é algum pôster. Lindinho, né? Ele quer criar uma ponte que ligará a Terra ao espaço. Isso mesmo. No meio do caminho surge um obstáculo inesperado. Um monastério budista localizado sobre a única montanha em que seu projeto poderia ser construído. Vamos abrir aqui mais um pacote da Planeta. Código Mãe? Código Mãe. Um romance que explora o que nos torna humanos. Amo. E as tênues fronteiras entre nós e as máquinas que criamos. Gente, a ficção científica, amei. Já achei a capa também bem intrigante. Código Mãe. Da Carol Stivers, Planeta Minotauro. Em um mundo devastado e perigoso em consequência da ambição e da violência da humanidade, o que significa ser humano. 2049, governo de uma grande nação mundial decide disparar uma arma biológica capaz de matar terroristas mesmo dentro dos mais inacessíveis esconderijos. Só que nem tudo vai sair conforme os planos. Uma pandemia mortal se espalha pelo planeta. Parece certo. A total aniquilação da humanidade não resta muito tempo para isso acontecer. Então é daqueles tipos de ficção científica apocalípticos. Enfim, gostei dos temas que se propõem a discutir, dos tópicos. Achei bem interessante. Eu ainda não tinha visto esse livro em nenhum local. Se alguém já leu, se alguém conhece, conta aqui embaixo o que achou, mas já fiquei empolgada. Ah, isso é para mostrar também um pouquinho por dentro, né? São normal, umas folhas amareladas, confortável de ler. Gente, adorei. Vai ver o papelzinho aqui também. Ficção científica impossível de largar até a última página. Hum, eu não tinha visto essa parte. Afim de garantir o futuro da espécie humana, os engenheiros e cientistas se juntam para criar as mães, que são enormes robôs construídos para gerar em seu ventre crianças imunes ao agente mortal a essa pandemia. Porém, à medida que os anos passam, as mães se transformam de uma maneira imprevisível e perigosa. Gente, já vou separar para ler. Eu amei. Ah, eu quero tempo para ler todos esses livros que eu tenho interesse, que eu tenho super interesse, mas gostei bastante aqui da sinopse desse. Tô com um pacotinho em mãos especial que eu recebi da fofa da Ju Fiorese. vamos lá, para o que tem aqui. A Ju faz um trabalho incrível, ela é ilustradora e desenha maravilhosamente. Ela colocou aqui um recadinho que a primeira novidade são os marcadores novos. Esse é o da Elizabeth Bennett. Olha isso, gente. Que lindo! E aí, aqui fala, minha coragem sempre aumenta a cada tentativa de me intimidar. E também, o fitilho. eu achei isso aqui a coisa mais delicada. Amei! E eu preciso ler o Arrgulho e Preconceito, né? Então já vou separar o marcador ideal para fazer isso. Aqui temos, então, vários marcadores. Vou puxar aqui. Eu amo essas fitinhas. Olha que fofura, né? Essas aqui tem até algumas perolazinhas fofas, coloridas. Esse aqui, super lindo, com esse vestido vermelho, é o Diana Kariene, né? Hot Stamp, né? Dourado. Acho que dá para perceber aí, olha só. Aí temos o das Irmãs Brontë. Aí tem aqui as três irmãs. E o Hot Stamp também. Eu acho que quando bate a luz, vocês conseguem ver um pouquinho melhor. E o fitilho, né? Super lindo, gente. Muito delicado, trabalho incrível. E Gilmore Girls. O de Gilmore Girls está lindo demais também. Olha isso. Azulzinho. também com o fitilho. Maravilhoso. Amei tudo. Amei tudo, com certeza. E aqui ainda temos algumas outras coisinhas. Mais marcadores incríveis. Vários, né? Aqui tem Jane Austen, Edgar Allan Poe, Machado de Assis. E aí sempre tem aqui atrás um textinho. Muito legal isso, né? Esse aqui, muito lindo, é o Tolkien. Olha só isso. a parte de trás. Muito, muito lindo. E por último, esse aqui, Clarice Lispector. E o textinho atrás. Gente, eu amei. Como está tudo tão bem feito. O trabalho da Ju é incrível. Ela vende tudo isso na lojinha, tá? Vou deixar a lojinha aqui embaixo para vocês darem uma olhada. Vão lá conhecer o trabalho dela que é sensacional. E aqui tem também alguns marcadores e adesivos do novo projeto da Ju, que é a cartomante, né? Esse que está no catarse. Só que, não sei, talvez quando eu colocar esse vídeo no ar já tenha terminado. Adesivos diversos. Olha só. E o marcador de a cartomante. Muito, muito lindo. Eu amei absolutamente tudo. Ju, muitíssimo obrigada. Adorei seu trabalho. É incrível. Eu sempre uso os marcadores da Ju me acompanhando nas leituras, gente. Se vocês prestarem atenção, vocês vão ver quando eu estou com o marcador. É o marcador da Ju Pioras. Agora, nós vamos abrir juntos uma caixa da Intrínseca Maravilhosa. Vamos descobrir o que tem nessa caixa, né? Eu acho que nem precisa aqui da faca. A gente não é Intrínsecos, tá? Porque essa aqui não é a caixa dos Intrínsecos. Venha descobrir o que preparamos para você. Não faço a menor ideia. Vamos abrir. Ah! Sua próxima leitura está aqui. Olha só. Tá dando pra ver? Eles me enviaram um lançamento que, por sinal, eu estou muito curiosa. Eu já tinha visto nas redes sociais. Agora que já te trouxe um livro, essa caixa pode guardar coisas, embalar um presente, ser o canto da soneca de um gatinho ou ser reciclada. Tem uns recadinhos aqui dentro. Muito legal, gente. E aí, o livro da Lisa Jewel, A Família Perfeita. Eu fiquei muito curiosa quando eu vi nas redes sociais da Intrínseca este lançamento. Cuidado com quem você deixa entrar. As pessoas se recusam a sair. Esse é o tipo de capa que já me deixa muito curiosa. Daquele tipo de capa já cheia de suspense e mistério. Duas famílias com histórias entrelaçadas, um bebê abandonado e uma casa com segredos perturbadores. Tem aqui uma personagem que sempre quis saber sobre o seu passado, quem ela é. Enfim, ela recebe uma carta, descobre quem são seus pais biológicos, mas também que é herdeira, a única herdeira de uma mansão abandonada que vale milhões. Gente, isso já aconteceu na vida real? Difícil. Tudo na sua vida está prestes a mudar, com certeza, né? Mas o que ela não sabe é que outras pessoas também estavam aguardando esse dia. 25 anos antes, a polícia foi ao casarão após receber o chamado de que havia um bebê chorando. Acompanhar a história de uma casa com um passado sinistro em que o leitor vai em busca da verdade por trás de circunstâncias bizarras que se agravam a cada página. Bom, meu tipo de livro também, adoro histórias assim intrigantes, com muito mistério. Esse aqui tem feito muito sucesso e a autora Lisa Jewel. Daí eu recebi também essa caixa aqui do pessoal da Planeta. Olha só. O Feitiço da Água da Florencia Bonelli. Já tem aqui o nome na capa. E aí veio todo um kitzinho lindo. O Feitiço da Água só se torna do ano do seu destino. Aquele que entende é assim mesmo. Aqui no kit temos aqui um escaldapés verdinho. E veio também um marca-texto, né? É um marca-texto. Verdinho também. Acho que vai ajudar já nas marcações do livro. Bom, uma aluna promissora na faculdade de Ciências Econômicas. Seu namoradão jovem ambicioso, apesar disso, ela não é feliz. Dominada pelo seu complexo mundo interior, cheio de sentimentos e ideias. Quem sou eu de verdade? Essa pergunta também é a chave para solucionar os mistérios que a definem, incluindo o amor inusitado e proibido que sente por Diego. Bom, é sobre um personagem que busca entender quem ela é, busca entender seus desejos, né? Porque ela sente algumas coisas que sente. Eu imagino que tem alguns mistérios aí. Será que tem alguma coisa relacionada à magia, né? Feitiço da água, talvez? Me contem aí se vocês já conheciam, se já leram, mas ele é bem grossinho. Ele tem aqui, eu acho que umas 600 páginas. É um pouco mais de 600 páginas. É uma autora argentina, nasceu em Córdoba e já tem livros traduzidos para vários, vários idiomas. Agora vamos para mais um pacote Darkside. Tá? Se eu abrir quais são os livros. Consegui abrir. Vamos lá. Ed Wood Jr. Contos e Delírios. Eu já tinha visto esse livro na internet, mas eu acho que eu não vi muitos detalhes sobre ele. Mas é um cinegrafista, né? Ed é fascinante. Ó, tem o Tim Burton aqui. Ed é fascinante. Sonhos excêntricos e originais até hoje. Ilustrações de Laerte. Vou abrir aqui para a gente ver. Também recebi alguma coisinha junto do kit. Vamos abrir, vamos abrir. Ai, gente, que fofo. Eu vou botar meu nome. Eu amei. Gente, é tipo a cadeira do diretor. Sabe aquelas cadeirinhas do diretor? Aí tem aqui a Darkside, como vocês podem ver. Só que no nome do diretor tem meu nome. Tem aqui atrás. Um gene louco escrevia melhor bêbado do que a maioria dos escritores sóbrios. Com uma personalidade única, Ed Wood demonstra sua originalidade e acidez em 33 contos e delírios peculiares. São ilustrados, um caleidoscópio, pulpe, repleto de fantasmas, assassinos, humor, álcool, erotismo e liberdade. Então, é um livro de contos, gente. Caprichadíssimo, como vocês podem ver. Um pouquinho da edição para vocês verem. Edições caprichadas da Darkside, sempre muito, muito caprichadas. e são vários contos que tem aqui os anos, os anos específicos de cada um dos contos. O Ed Wood foi um diretor de cinema, por isso que tem essa cadeira de cinema. Enfim, pelo visto, ele escreveu contos também e ele foi diretor de filmes. Eu acho que é tipo desses filmes aqui, olha, que tem aqui com o Belo Lugosi, filmes de terror, alguns filmes de terror. Enfim, muito legal. Aí veio também aqui alguns cardezinhos dos filmes, aqui atrás o nome dele e aqui com certeza um marcador original, né? Eu tô aqui com um combo de coisas juntas que chegaram no meu antigo apartamento, né? Tá tudo juntinho aqui e vamos abrindo aos poucos e descobrindo quais são os livros. Vamos lá. Primeira caixa nós temos Na Boca do Lobo, será que é um suspense? Dos criadores das séries The Bridge e Marcela. Marcela, eu assisti essa série Marcela, é com aquela mesma atriz de Pushing Days, que é uma série que eu adorava. É uma série de suspense e investigação. Hans Rosenfeld, duas mulheres, uma policial e uma assassina. Mas quem está caçando quem? Esse é um livro da editora Tramo, né? Que é uma editora especializada em livros de suspense e mistério. Interessante, gente. Eu sempre gosto desse estilo, né? Vocês sabem. É pouco comum haver lobos em Raparanda, pois não existem registros de área habitada por esses animais. Quando eles aparecem vindos de outras regiões da Suécia, Rússia, Finlândia, Noruega, não demoram muito para desaparecer. A policial Hanna não dá muita importância ao aviso de que o lobo foi morto, mas se surpreende ao receber o laudo. Há restos mortais humanos no estômago do lobo. Tremiado escritor e roteirista constrói em Na Boca do Lobo uma trama cinematográfica sombria de ritmo acelerado. É tipo um noir nórdico. Legal, né? Não conhecia também, não tinha visto ainda, mas se alguém conhece e gostou, deixo aqui embaixo. Suspense sueco. Eu costumo gostar de suspenses nórdicos, eu lia mais, com mais frequência antigamente, estou precisando voltar. Geralmente são bons sim, repletos de suspense reviravoltas, sabe? Eu gosto do clima, da história e tudo mais. Mais um pacotinho, se é que vocês ainda estão me assistindo porque esse vídeo está muito grande, gente, fica aí, tá? Então dá umas pausas no vídeo, depois voltar a assistir. Não me deixem falando só. Tá uma bagunça aqui, né? Com certeza, vocês imaginam? Estou jogando tudo no chão. Mais um pacotinho, Grupo Editorial Record. Esse livro também veio pela internet, A Pintora de Rena, da Alka Joshi, publicado pela Verus Editora. E tem aqui uma citação da Rizzi Weatherspoon, me cativou do primeiro capítulo até a última página. Então deve ser daquelas histórias, né, que prendem a atenção. Deve ter sido lido no clube de livros da Rizzi Weatherspoon, né, que ela tem, já que tem citação dela na capa. E aqui temos o livro e veio também, é tipo um marcadorzinho, eu acho, né, isso aqui, que você coloca na página. Um retrato vívido e irresistível da luta de uma mulher em busca de realização pessoal e profissional. Abre para o leitor a porta de um mundo à Índia pós-independência, que é ao mesmo tempo exuberante, encantador, duro e cruel. Bom, eu vi algumas pessoas comentando positivamente sobre esse livro, né, parece ser daqueles com história emocionante. e com essa atmosfera da Índia. É uma autora indiana, então é uma ambientação, com certeza, bem interessante. E sempre interessante conhecer diferentes autoras de diferentes países também, né, para a gente explorar outras culturas. Mais um pacotinho, irmãos, vamos lá. Esse também, do Grupo Editorial Record. A Fantástica Vida Breve de Oscar Uau, Prêmio Pulitzer de Ficção. Olha só, esse aviso aqui na capa já muito me interessa. Eu não conhecia também, gente, é do Juno Dias. Ganhou Pulitzer de melhor ficção, não é pouca coisa não, viu? Oscar vestia a camisa de nerd como Jedi e não passaria como um sujeito normal nem a pau. Era um cara introvertido, sua nerdice adolescente detonava qualquer possibilidade de namorar. Enquanto todo mundo enfrentava a alegria e o terror das primeiras paqueras, Oscar se sentava no fundo da sala de aula de trás do seu escudo de mestre e via sua adolescência passar. É tipo um romance de formação mesmo. O personagem é um nerd de origem dominicana, dócil e obeso, morador no gueto de Nova Jesse. Magnificabilidade apresenta as vidas tumultuadas de nosso herói, da irmã fugitiva, da bela e a arisca mãe dos dois, escrito com humor e ternura. Então parece ser daquelas histórias mais também comoventes, mais divertidas. Ganhou Pulitzer, gente. Só por ganhar o Pulitzer já também desperta uma certa curiosidade, né, sobre o conteúdo. Alguém já leu? Alguém já conhecia? Eu não conhecia ainda, mas gostei de conhecer e vou deixar aqui separado, quem sabe, né? Fiquei curioso. Mais um pacotinho do grupo editorial Record. Esse aqui é o último que eu tenho em mãos, né? Mas tem outros ali, então nem sei se é o último de fato deles, porque a bagunça ainda está grande. Me mandaram o mesmo livro duas vezes, A Pintura de Renna, só que neste aqui eu também recebi um thriller. Gosto. Você não está sozinha? Alguém é espreita acompanhando seus passos? Interessante, né? Eu sou muito fisgada por essas coisas básicas de mistério. Mas é claro que o que vai importar é o desenvolvimento, né? Uma estreia fantástica, os personagens bem elaborados colocam este thriller psicológico acima de todos os outros. Será? Faith tem a vida perfeita, é uma psicóloga talentosa com carreira em ascensão. Sua paz é abalada quando o antigo paciente reaparece fazendo acusações que a opinião pública não demora a abraçar. Ainda assim, ela tem um livro novo a lançar e espera que a poeira baixe, que os jornais parem de procurá-la. Não é isso que acontece. A vida dela sai dos trilhos na noite de lançamento do seu novo livro, dá tudo errado, um acidente acontece, ou ela está escondendo alguma coisa, ou está ficando louca. É bem thriller psicológico, né, que a própria personagem às vezes tem a mente confusa, bilhetes começam a chegar, recorte de páginas de seu livro com conselhos, proteja a sua nova casa, considere colocar novas trancas e janelas e portas. Alguém aí, Joa Leão? Aquela pergunta básica. Achei intrigante. Nada como um livro de mistério assim pra gente devorar de uma vez só. Mais um pacote Dark Side aqui. Ainda não sei qual livro, gente. Olha isso. Olha a embalagem do livro. Achei interessante, hein? Acho que eu consegui aqui abrir sem rasgar. Mas aí tá difícil do livro sair, calma. Gente. Tirar aqui a embalagem. A dama e a criatura da Mallory O'Mara. Segredos da Lagoa Negra. Pioneira na indústria de ervô, a artista Millie sent criou um dos mais famosos monstros do cinema, mas teve seu nome apagado da história em uma sequência de injustiças e disputas. A dama e a criatura resgatam essa memória através de uma pesquisa incomparável, humor afiado e detalhes fascinantes. Ah, então é um livro não ficcional. Temos aqui a criatura que ela criou, mas teve sua obra aí roubada, né? Enfim, em meio a disputas. Aquele rolo todo. E o livro por dentro. Então aqui é um resgate não ficcional mesmo. Aí também veio aqui um material complementar entre cards. Tem essa foto aí da Millicent. O adesivo da Arside, né? Que agora já tem um monte. E vamos abrir aqui um pôster. É um filme de fato? Creio que sim, né? Pelo que tá dando a entender aqui. Mas nunca assisti. Ainda tem muita coisa pela frente, tá? Por incrível que pareça. Mas agora vamos abrir essa caixinha do Clubbox que eu já abri pra pegar uma coisa, gente. Porque essa caixinha foi a caixinha que veio prova final. Esse é um filme que eu assistia muito na minha adolescência. Não só eu, como meus irmãos também. Tanto é que quando eles enviaram, né? Eu já saí contando pra todo mundo vai ter prova final. Tava super esgotado. Eu não conseguia encontrar encanto nenhum, em nenhum streaming, em local nenhum. Sabe aqueles filmes adolescentes que você sempre quis rever? Que você lembra de gostar muito mas não conseguia encontrar? Então quando eu vi que eles iam enviar pra o final eu já saí espalhando e aí eu peguei e assim que chegou em casa eu já abri pra pegar. A vontade era tanta que eu já assisti. Assim que chegou abri, já peguei, já assisti, já matei aquela vontade que eu tinha de reassistir pra o final. The Faculty, em inglês. Que é um filme de terror adolescente dirigido pelo Robert Rodrigues que é um diretor de cinema super famoso. Lançado originalmente em 1998. Eu tinha 10 anos em 1998. Mas eu acho que eu não assisti assim que lançou. Eu acho que eu devo ter assistido ali por volta dos meus 13, 14 anos. Eu devo ter ido na locadora, alugar, vi esse filme, aluguei. Aí eu aluguei várias vezes na época. Então quando eu assisti já fazia um tempinho, né? Eu creio que eu era um pouco mais velha. Não tinha exatamente 10 anos. mas meu irmão por exemplo tinha, né? Porque ele assistia também. Tanto é que agora quando chegou ele já viu de novo comigo o filme. E como vocês podem ver pela capa, né? Já mostrei pertinho. Tem alguns atores famosos. Tem o Elijah Wood que faz o Frodo no Senhor dos Anéis e fez vários outros filmes, né? Ele sempre foi famoso. Ele trabalha desde pequenininho. E esse aqui foi um pouquinho antes dele fazer o Senhor dos Anéis. Tem o Usher, gente. O Usher atuando nesse filme. O Usher cantou. Tem o Josh Hartnett que era crush de adolescência. Ele tava em vários filmes, né? Ele fez esse. Fez o Halloween H20 e vários outros filmes. Tem a Jordana Brewster que fez depois a saga Veloz e Furioso, né? Acho que ela participou de todos os filmes. A que não tá aqui na capa mas também tem a Salma Raya que também tem aquela atriz de X-Men. Esqueci o nome dela. Funk em alguma coisa. Jensen. Nunca sei pronunciar o nome dela direito. Mas ela fez também Busca Implacável. Enfim. Tem vários atores e atrizes aqui famosos que fazem esse filme adolescente que se passa num colégio em que há uma invasão alienígena. Algo toma conta dos professores. E é aquele estilo, né? De você não saber quem é o alienígena quem é a pessoa porque ele é igual a uma pessoa. Quando ele toma conta de um ser humano é difícil dizer. Aí fica aquela dúvida, né? De quem já é alienígena quem não é ainda alienígena. Vários filmes de ficção científica já usaram deste tema. Inclusive invasores de corpos enigmas de outro mundo. Enfim. Gente, olha só a edição que eles fizeram. Achei caprichada, viu? Achei bem legal. Aí aqui veio o DVD que não tá aqui dentro porque eu acho que eu deixei dentro do Xbox. Eu assisto DVD pelo Xbox. Eu não tenho aparelho de DVD nem de Blu-ray nem nada. Eu assisto pelo Xbox. E aí aqui tem o Robert Rodrigues que é um textinho aqui. Enfim, achei legal a edição que trouxeram. Ainda tem um cartãozinho aqui dentro também. Olha isso, gente. Parece bem trash já pelas fotos, né? Mas é muito, muito legal. Eu acho super divertido esse filme. Gosto bastante. Eu passei, inclusive, a semana com The Kids Aren't You Right na cabeça, né? Do Offspring. Por sinal, fui pro show deles quando teve há muitos anos aqui em Recife. E o filme começa com essa música, né? When you're young if it's so bright The other neighborhoods are alive Bom, mas vamos lá pra caixa do Clube Box, né? Porque eu só mostrei a prova final aqui que pra mim é o protagonista dessa caixa. Mas temos outras coisas bem legais aqui que eu não cheguei a olhar direito porque eu só abri pra pagar a prova final mesmo. O tema dessa caixinha é pesadelo, tá? E eu já tinha visto, né? Quando eu abri pra pagar o DVD que o livro é o seu que vocês fizeram no verão passado. Eu já tenho esse livro Ainda Não Li, Quero Ler que na verdade é tipo um clássicozinho de terror adolescente dos Estados Unidos, né, gente? Originalmente é um livro, sim. O livro foi adaptado para os cinemas e ganhou aquele filme adolescente e eu adoro esse tipo de história, né? Mesmo em livros assim, ter o adolescente eu gosto. No passado eu li Os Jogos Macabros do Ariel Stein e gostei bastante então eu acho que vou curtir esse aqui até porque sempre gostei de assistir os filmes eu sei o que vocês fizeram e semana passada eu assisti de novo o Eu Ainda Sei o que Vocês Fizeram no verão passado. Então tô aqui abrindo só pra mostrar melhor pra vocês mas eu já mostrei no canal, tá, gente? E eu pretendo ler. Aí aqui na caixa também tem dois cardzinhos um deles é do um vampiro do Brooklyn, né? Também assistia muito esse filme com o Eddie Murphy e a Angela Bassett e o outro vamos lá que filme é esse aqui? The People Under The Stairs As Pessoas Embaixo Da Escada Gente, será que eu assisti esse filme? Eu não tô lembrando é Wes Craven, né? Wes Craven é o Criador de Pânico é A Hora do Pesadelo não tô lembrando mesmo desse aqui talvez tenha outro nome em português e eu não esteja reconhecendo mas vocês conseguem reconhecer? Mas parece ser uma casa assombrada, né? Um filme do Wes Craven sobre casa assombrada depois vou pesquisar se eu já assisti ou melhor deixa eu ver aqui no papelzinho As Criaturas Atrás das Paredes é um filme de 1991 Cult Movie escrito e dirigido por Wes Craven Gente, eu nunca assisti esse filme vou pesquisar pra ver se eu encontro achei interessante e claro o item mais aguardado aqui bom, já vi uma coisa aqui olha só um dos itens mais aguardados a camiseta adorei que, né? tinha que ter pânico, né? a gente já tem aqui pra o final eu sei que vocês fizeram no verão passado tinha que ter pânico gente, olha só eu nem olhei ainda mas calma não é só pânico aqui temos a Hora do Pesadelo Fred Kruger e o Pânico olha só que legal eu amei amei a camiseta arrasaram essa caixinha foi muito especial foi uma das mais legais tenho aqui em mãos mais um pacotinho que eu tava procurando aqui pra abrir porque ele foi um presente um presente enviado pela Isabela Isabela eu já te agradeci mas novamente muito obrigada ela me falou que ia enviar inclusive essa é só uma parte do presente que ela me enviou e eu já tô empolgadíssima gente eu já sei qual é o livro ela falou comigo mas tá aqui na embalagenzinha de presente ela mandou o recadinho que eu colo no livro aproveite seu presente vi na sua lista da Amazon e acho que pode te ajudar no trabalho beijos de Isabela Menezes olha temos o mesmo sobrenome Isabela vamos lá para o livro ai gente tava na minha wishlist eu tava bem curiosa olha só como ler literatura eu adoro livros que falam sobre literatura sobre livros sobre romances do Terry Eagleton seriamente divertido efervescente e explosivo de novas ideias guia delicioso um dos intelectuais mais brilhantes da atualidade explica tudo que você precisa saber para ler obras literárias de forma mais aprofundada com a melhor compreensão e de forma mais prazerosa eu achei interessante a proposta do livro quando eu vi originalmente venhei de presente da Isabela obrigada Isabela muito obrigada mesmo esse é um livro publicado pela LPM não é Pocket mas é pela LPM porque o mais dele por dentro tem várias citações aqui atrás falando bem no livro aquelas citações de pessoas que já leram sobre o autor o Terry Eagleton é um eminente teórico crítico e intelectual britânico é professor de literatura inglesa e escrita criativa na Universidade de Lancaster e autor de mais de 40 livros sobre temáticas diversas sua obra mais conhecida é Teoria da Literatura uma introdução publicada originalmente em 1983 então já é uma personalidade aí no tema no tópico no assunto vamos agora para um pacotinho aqui que eu tenho em mãos que eu já estava querendo abrir também enviado pelo próprio autor esse aqui é um pseudônimo que ele usa tá vamos para o pseudônimo foi o João que me enviou o João Rias Onofre ele me enviou o Detetives Insólitos ele falou comigo por e-mail me apresentou o livro dele e Detetives Insólitos parece ser muito legal só pelo tema pelo nome você já tem uma ideia do tema investigadores profissionais e pessoas normais confundem-se na busca por desvendar mistérios seis diferentes histórias que narram em primeira pessoa a procura por respostas e por sentido eu lembro de ter visto um pouquinho sobre as histórias presentes no livro e ter ficado muito intrigada por essas histórias tem aqui um pouquinho mais na apresentação aliás a edição tá bem linda né olha só os detalhes aqui por dentro também a folha de guarda gostei muito da edição livro com folhas amareladas gostoso de ler um pouquinho mais por dentro a famosa lupa dos investigadores né já símbolo de detetive e aqui atrás tem a foto do autor ele nasceu em 1986 há dois anos mais velho que eu um pouquinho mais de perto aí pra vocês verem direitinho o autor só pra vocês terem um gostinho de uma das histórias em um futuro relativamente distante uma detetive e seu parceiro investigam uma misteriosa onda de desaparecimento enquanto refazem os passos dos desaparecidos deparam-se de maneira recorrente com um popular game de realidade paralela esse é apenas uma das seis histórias que eu mencionei e eu dei uma olhadinha em cada uma das breves sinopses e achei todas bem intrigantes ainda temos muita coisa pela frente eu quero saber quem vai ficar até o final desse vídeo viu quero muito saber mas vamos lá próxima vez eu acho que eu divido porque ficou muito grande recebi aqui e olha só o Intrínsecos este clube tão maravilhoso da editora intrínseca vamos abrir pra descobrir qual livro que eu não faço ideia não cheguei a ver spoiler do Intrínsecos ou se vi e não lembro então bora lá vamos lá olha o livro super grosso meio amarelinho laranja calma não estou entendendo essa cor é meio mostarda algo assim A Estrada Lincoln é do Amortoos gente eu li um conto do Amortoos presente justamente naquela coletânea forward de contos um livro que eu adorei e eu fiquei com Amortoos na cabeça fiquei querendo ler mais coisas dele é o mesmo autor de Um Cavaleiro em Moscou né então já gostei de saber que é um autor que eu li um conto e curti o conto conhecer um pouco mais esse aqui né que eu não conhecia Juventude e Estrada essas duas palavras são fundamentais para entendermos a cultura dos Estados Unidos ambas norteiam o romance A Estrada Lincoln se passa em Dez Dias Corridos de 1954 então nessa questão de época um ano que parece uma espécie de respiro de sala de espera antes que a história dos Estados Unidos virasse de cabeça para baixo gostei especialmente porque eu tenho curiosidade em ler mais coisas desse autor e se saiu pelo Intrínsecos é porque é uma aposta da editora então parece ser legal um pouquinho mais da revestinha a edição do Intrínsecos né que é aquela edição já padrão a Estrada Lincoln com o título aqui ó a folha de guarda tá bem lindinha por dentro veio o marcador você sempre sabe onde uma jornada começa mas nunca onde ela vai terminar sabe que seria fantástico um dia diferente de todo dia aí veio também aqui um mimo ah tá eu acho que é um jogo americano né para colocar para comida em cima creio que sim né e aqui o cartão postal é a capa do livro na versão livraria então essa aqui será a capa do livro quando ele for lançado fora do clube Intrínsecos agora eu estou com a caixinha aqui que foi enviada pela Antofágica e eu já sei o que é porque tem escrito na própria caixinha qual é o livro não tô conseguindo abrir aqui direito vamos lá de qualquer jeito mesmo só porque a bateria da câmera infelizmente está acabando que vai ser complicado depois mas eu acho que vai dar para terminar vamos ver gente puxei aqui da caixinha é um livro que eu já li mas que eu quero reler foi minha primeira leitura de Dostoiévski foi o primeiro livro que eu li dele e essa edição tá linda gente olha só Noites Brancas nessa edição caprichadíssima quando eu li originalmente eu li numa ediçãozinha bem simplesinha da Martin Clare aquelas de bolso sabe e aí eu li Noites Brancas e eu li Memórias do Subsolo que é uma das mais famosas dele eu li as duas e eu gostei bastante de Noites Brancas quero reler não lembro muita coisa mas lembro de ter curtido na época durante quatro noites que nunca escurecem em uma São Petersburgo vazia o sonhador encontra companhia numa melancólica passante tá tão lindinho gente eu adoro essas edições da Antofágica sempre caprichadas sempre com textos complementares ilustradas em capa dura esse material eixo é muito interessante na leitura de clássicos eu adoro e aí eu tô aqui tentando abrir um pacote é ótimo que a pessoa não está olhando e tá cortando aqui com a faca super afiada mas bora lá eu acho que esse aqui ah acho ai gente eu sei o que é é da HarperCollins olha só isso olha só que coisa incrível eles lançaram a autobiografia de Agatha Christie nessas edições novas e maravilhosas em capa dura nós vamos ler a autobiografia este ano no projeto e agora eu tenho essa nova edição eu ganhei de presente a edição que eu tenho aqui atual a edição que tinha saído pela LPM e eu também já tinha uma edição em inglês uma edição importada veio até com CD que você consegue escutar Agatha Christie narrando algumas coisas mas tá a coisa mais linda um livro com certeza cheio de curiosidades passagens da vida dessa autora tão incrível com certeza de uma forma muito pessoal também em vários momentos já que ela própria está narrando ela própria que escreveu eu estou com vontade imensa de ler eu já tinha começado a ler uma vez há muito tempo mas eu parei eu comecei a ler na edição que eu tinha importada mas eu parei porque aí eu comecei em Projeto Agatha aí eu pensei vou ler no Projeto Agatha então finalmente chegou a hora não agora mas mais próximo ao final do ano e iremos ler a autobiografia da maravilhosa Agatha Christie só em abrir aqui para dar uma olhada eu já fico super curiosa para vocês terem uma ideia do que esperar no ano de 1911 aconteceu algo que considerei fantástico andei em um avião aviões é claro eram um dos principais objetos de suposição descrença discussão e tudo mais quando eu estava na escola em Paris fomos levados um dia para ver Santos Dumont gente olha a passagem que eu abri tentar se erguer do chão no Bois de Boulogne ai eu sou péssima em francês pelo que me lembro o avião se ergueu voou alguns metros e caiu ainda assim ficamos impressionados gente ela estava lá para assistir Santos Dumont eu nem sabia disso agora eu vou abrir com vocês essa caixinha aqui da Roco tá difícil mas eu consegui abrir tem uma espécie de tiara aqui dentro calma vamos lá realeza realeza americana da Catherine McD a vida da família real americana vai te prender nas primeiras páginas então é um livro como se fosse uma família real norte-americana é isso né aqui menciona quando os Estados Unidos venceram a guerra da independência contra a Inglaterra o povo ofereceu uma coroa ao general George Washington dois séculos e meio depois a casa de Washington permanece no trono seria tipo uma realidade alternativa talvez em que ocorre a realeza americana enfim é até interessante pensar assim às vezes como seria se pessoas importantes do passado tivessem tomado outras decisões então aqui é como se fosse uma espécie de realidade paralela né caso houvesse uma realeza americana vem aqui um papelzinho apresentando os historiadores adoram debater se em outro mundo as coisas poderiam ter sido diferentes a autora Catherine Mcgee que é uma autora norte-americana não conhecia e eu acho que vai ter uma pagada mais jovem né assim da geração mais jovem e aí veio tipo uma coroa uma tiara tá desmontada eu acho bom gente é isso chegamos ao fim deste vídeo finalmente será que alguém ficou até o final alguém aí assistiu o vídeo inteiro conta aqui embaixo nos comentários eu sei que ficou um pouco mais longo do que os outros talvez esse seja o maior do canal provavelmente é mas espero muito que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre esses livros tão diversos de gêneros tão distintos me conta aqui embaixo o que você mais curtiu quais são os que mais te chamou a atenção que você quer ver aqui no canal se você já leu algum desses livros se tem interesse vamos trocar aquela ideia nos comentários que é a melhor parte não esquece de curtir se inscreva no canal um beijo enorme a todos e até a próxima até a próxima e aí